Fala pessoal, mais um vídeo de um procedimento de podologia que você adora, é claro. E tô passando aqui pra lembrar você de se inscrever no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque todo dia tem vídeo novo. É só você ativar o sininho. Vamos pra vídeo? Tudo consegue tirar, menina? Aham, eu acho que o dinheiro é da gente e não pode parar. Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram, um vídeozinho de mais uma limpeza, de um procedimento. E passando pra lembrar vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho, porque todo dia tem vídeo novo de podologia pra vocês. A biometria é isso, é complicado. A gente sabe ali que é pra segurança e tal, mas até pra segurança é complicado. Porque você fica algumas pessoas na mão dos bandidos por conta da biometria. Você tem que estar ali botando o dedo pra poder fazer saque. É o que mais tá acontecendo pro idoso. Aí o bandido pega e fica rodando com ele pela cidade pra dar tempo pra ele conseguir, através da biometria, fazer emprestado, fazer saque. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. O outro é o que mais está incomodando, né? O outro é o que mais está incomodando, né? O outro é o que mais está incomodando. 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 A gente vai armar um esquema aqui para poder pegar ela lá, porque eu vou estar trabalhando. Mas ela vai estar com o telefone. Vou botar tudo no esquema para ela. Para ela se comunicar comigo. O outro é o que mais está incomodando. Eu vou falar com a outra mãezinha lá que leva. Aí eu que vou levar, eu levo ela e falo com a professora. A professora sabe aqui onde eu trabalho? Posso pedir ela também para trazer ela aqui rapidinho ou pedir alguém para trazer, entendeu? Estamos num tempo meio complicado para deixar a criança sozinha. Eu e os meninos. Eu e os meninos. Só isso. Só isso. Só as meninos na causa. Está com 10. Está com 10. Está com 10. Está com 10. Está com a mocinha já. Já, menina. Está comprida. Está quase do meu tamanho já. Nossa. Passa rápido, Sandra. Eu falo para as pessoas. Passa rápido. Gente, passa rápido. E para a mãe que trabalha mais rápido ainda. É que quando você pisca a criança já cresceu. É mesmo. Meu sobrinho, o filho mais novo da minha irmã foi para São Paulo, né? Aham. Estou morando lá. Eita, que benção. Eu não tive filho agora há pouco tempo. Deve estar com um mês e pouco. Aham. É só ruim que é distante, né? Aí você perde... É. Ficou triste. Agora que está começando a continuar. É porque se cria assim, você não cria tanto vínculo quando o vovó é muito longe. É. Aí você acaba não criando tanto vínculo, né? Uhum. Às vezes perto você acaba não tendo tanto vínculo. É. É. É normal, né? É. Está ventando bem, Hermínia. Olha lá. Oi. A menina falou que ia dar vento de setembro. Agora estou aqui. Primeira sobrinha neta, né? Tá. É. Muito bonitinha. Que benção. É tão bom, né, Sandra? Como a gente... Olha assim as crianças crescendo, né? É. Eu não tive filhas, mas são sobrinhos. Graças a Deus, né? Eu venho todos eles. Uhum. 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 Olha o bracinho, olha a sobrinha. Ai, Jesus, linda. Paulista, paulistano, não sei como é que diz, né? Vai ficar paulista, né? Dizem que quem nasce no centro é um, quem nasce mais no interior é outro, né? É, aí hoje nada menos sei. É paulista e paulistano, agora também não sei que nasce o seu padre, mas é assim. Muito legal, né? Tem sotaque, né? Vai. Menina, minha filha, só de assistir esses vídeos pegou o sotaque. É? Aham. Olha, que legal isso, né? Ela fala puxando, bonito. Olha. Aí a pessoa pergunta assim, mas é daqui? Eu falo assim, é, mas esses vídeos, né? Podia ver, ver vídeo. Aham. E a maioria dos vídeos, pessoal, é de São Paulo, então... De São Paulo, né? Puxa, né? Hum. Puxa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho, a gente tem vídeo novo pra vocês de podologia. Vamos lá. Você nem sofreu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.